Qual é a minha voz? Como eu faço para descobrir o meu tom de voz? Qual é a minha classificação vocal? Eu sou baixo, eu sou barítono, eu sou tenor? A gente vai fazer um teste para isso no vídeo de hoje. Meu nome é Icaro Melo e aqui no meu canal você encontra dicas de técnica vocal, aulas de canto, lives de tira dúvidas, tudo que tem a ver com o dia a dia de quem canta ou de quem quer aprender a cantar do zero. Se você já canta ou se você quer aprender a cantar do zero, se você é hoje um completo desafinado, esse canal foi feito para você também. Como eu sempre faço, aqui no canal a gente vai direto ao ponto e sem enrolação, falando aquilo que você precisa saber sem usar palavras difíceis para complicar as coisas. A gente vai falar sobre classificação vocal. Muita gente confunde esse negócio de descobrir qual é a minha voz, qual é o meu tom, com classificação vocal, que é justamente você saber se você é soprano, se você é tenor, se você é baixo, barítono, contralto. A gente vai aprender tudo isso no vídeo de hoje. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira eu vou te explicar como vai funcionar o teste, o que é classificação vocal, onde você vai usar toda essa informação. E na segunda a gente vai direto para o teste. Porque é importante que você assista o vídeo inteiro. Eu não quero que você faça o teste sem saber como ele deve ser feito. Porque aí você vai fazer do jeito errado e você vai sair daqui pensando, ah, minha voz é tal. Mas na verdade você fez o teste do jeito errado, tá bom? Então espera, eu vou te explicar rapidinho como que tem que ser feito. E aí você vai fazer isso uma vez só para não precisar errar mais, tá bom? O que é classificação vocal? Classificação nada mais é do que você dar nomes a determinados tipos de vozes baseado no alcance que elas têm. Por exemplo, eu vou tocar aqui no teclado, ó. Se eu alcanço dessa nota até essa nota, eu tenho uma classificação vocal. Agora se eu alcanço dessa nota até essa nota, eu tenho outra classificação vocal. É importante você saber o seguinte, que a classificação vocal não tem nada a ver com a qualidade da sua voz, não tem nada a ver com o talento, não tem nada a ver com a técnica que você adquiriu ao longo do tempo, isso te fez alcançar uma classificação vocal mais alta. Isso inclusive nem existe, não existem classificações mais baixas ou mais altas. Cada classificação é baseada no alcance da sua voz. Por exemplo, você nasceu com o olho castanho, fulano nasceu com o olho verde e outra pessoa nasceu com o olho azul. São classificações de cores dos olhos. Da mesma forma é a classificação vocal. Uma vez eu até brinquei, isso aqui não é faixa de karatê que você vai passando de nível. Classificação vocal é uma coisa que só vai explicar para outras pessoas qual é o seu alcance vocal. Nisso eu já posso entrar em outro ponto que é, onde eu posso usar essa história da classificação vocal? Para que eu uso isso? No canto popular, você não vai usar isso em muitas coisas se você for um solista. Mas agora, pensando que você vai fazer backing em uma banda, ou backing em uma igreja, em uma gravação, não sei, vão perguntar para você qual é a sua classificação vocal ou qual é a sua voz. Aí você vai falar, eu sou contralto, eu sou barítono, eu sou tenor, eu sou soprano. Nesse caso você vai usar. Uma outra situação onde você pode usar é quando você for cantar em um coral. Um coral de igreja, um coral de música popular por aí. Você já deve ter visto que alguns deles são divididos em naipes, ou seja, grupos de vozes. Esses grupos nada mais são do que as classificações vocais. É o pessoal do baixo ali cantando, o pessoal do contralto cantando, o pessoal do tenor, o pessoal do soprano. Nesses casos você vai usar a sua classificação vocal. Existe uma classificação vocal que é um pouco mais avançada, que ela é para o canto erudito, para você cantar ópera. Ela é baseada num método chamado FARC. Esse método F-A-C-H se pronuncia FARC. Ele é para você cantar música erudita e ópera. Ponto. Você não vai usar isso para o popular. Nesse método as vozes são classificadas em milhares de subdivisões. Soprano lírico, tenor ligeiro, baixo profundo, enfim, um monte de coisa que você não usa no canto popular. No canto popular quais são as seis vozes principais? Baixo, barítono, tenor. Essas são as três vozes masculinas. As três vozes femininas. Contralto, meso soprano e soprano. Ou simplesmente meso. Muitos lugares você vai ver usando só essa palavra, meso. Então são essas seis vozes. Atenção agora nesse ponto se você é iniciante. Como a gente vai testar a sua extensão vocal da sua nota mais grave até a sua nota mais aguda, talvez o iniciante não tenha o controle ainda de chegar nas notas mais graves ou de chegar nas notas mais agudas da sua voz. É legal que você faça esse teste, mas que você tenha em mente o seguinte. Eu sei que minha voz pode mudar, eu posso ter um alcance maior das notas mais agudas ou das notas mais graves. Porque com o passar do tempo você vai dominar o seu registro de peito, o seu registro de cabeça. Talvez você nem saiba o que é isso ainda. Tem vídeo no canal pra isso, você pode procurar depois e treinar. Mas faz o teste com isso em mente. Esse resultado não é o meu resultado final. Minha voz vai avançar, vou conseguir alcançar mais graves e mais agudos com o tempo. Aí você volta nesse vídeo e faz de novo o seu teste. Outra coisa muito importante pra você que vai fazer o teste agora. É legal que você faça esse teste com a sua voz aquecida. Quando a gente vai cantar e a voz está desaquecida, a gente não alcança todos os nossos graves nem todos os nossos agudos. Então aquece bem sua voz, dá uma cantadinha antes de leve. Se você não sabe como aquecer sua voz, depois procura aqui no canal que tem um vídeo onde eu ensino como aquecer do jeito certo. Beleza, chega de blá 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 e vamos pro nosso teste prático. Só que antes eu vou te pedir pra se inscrever aqui no canal, porque só assim você vai receber as minhas próximas dicas, as minhas próximas aulas. Você vai ser avisado quando eu entrar em uma live ao vivo pra tirar suas dúvidas, pra te chamar pra participar da live. Então clica aqui em se inscrever e clica no sininho do lado marcando todas as notificações. Porque aí quando eu entrar ao vivo online, você já vai ver lá, vai pular no seu celular, no seu computador, vai te avisar lá. O Ícaro tá online e tá dando uma aula grátis pra você. Além disso, aqui na descrição do vídeo tem o link do meu Instagram. Me segue lá porque todo dia eu tô postando dicas de canto, eu tô entrando ao vivo lá também, tô colocando caixinhas de perguntas pra tirar suas dúvidas. Tá muito legal o conteúdo lá. Se eu fosse você, eu seguia lá no Instagram também. Como vai funcionar o nosso teste? Como eu te falei, cada voz vai de uma nota até outra nota. Eu vou colocar na tela agora o range de cada voz. Não precisa se preocupar em anotar isso agora, porque eu vou mostrar lá no fim do teste de novo pra você saber qual é a sua classificação vocal. Mas você vai ver que tem umas letrinhas aí do C3 ao C5, do A2 ao A4. Você não precisa entender nada disso. Isso é um padrão que dá nome às notas, chamado cifra. Mas eu vou falando pra você, ah, do F tal ao F tal é tal voz. Ponto. É o que você precisa saber. Se você sabe cifras, você vai saber que o C é o dó, que o D é o ré. Enfim, não precisa bagunçar sua cabeça com isso agora. Tá bom? Vamos lá? Vamos pro teste? Como vai funcionar? Eu vou começar de uma nota aqui, que é chamada de dó central do piano. E a gente vai primeiro desse dó central até o mais grave. A gente vai fazer esse teste. A gente vai pegar do dó central até a nota mais grave, da voz mais grave, que é o baixo. Tá bom? E depois eu vou desse dó central pra frente até a nota mais aguda, que é a última nota do soprano. E mais uma vez um aviso, hein? Se você é iniciante, não força. Vai até onde dá. Fica tranquilo, que com o passar do tempo você vai adquirindo mais técnica, que vai conseguir fazer isso. Então, o dó central é esse aqui, ó. A gente vai usar pra descer a vogal A, tá bom? Eu vou até o mais grave e eu vou pedir pra você fazer o seguinte. Na hora que ficar grave demais pra você e você for parar, dá uma olhada que tá aparecendo um teclado aqui embaixo agora e você vai ver uma letrinha e um número. Anota a letrinha e o número que você parou, porque a gente vai precisar disso no final pra saber qual é a sua voz, tá bom? Vamos lá. Começar aqui, ó. Ah, você. Ah, você. Legal? Foi aí? Bom. Anota. Qual nota você parou aí? Se você não conseguiu anotar, volta esse exercício, faz de novo e anota direitinho, tá bom? Talvez esteja aparecendo pequenininho aqui, mas dá uma olhadinha de perto que você vai conseguir descobrir qual é a nota que você parou. Vamos agora pra cima? A gente vai usar agora a vogal U. Eu vou pedir pra você que faça um som bem leve. Não tenta gritar, tá? Pra você não levar a sua voz de peito lá pra cima. A ideia agora é que a gente vá, entre na nossa voz de cabeça e alcance os nossos agudos. Então você vai usar um U. Tá bom? Pode ir. Valendo. Comecei, hein? Não esquece de anotar onde você parou. Vamos lá. U. U. Você. Ótimo. Essa é a última nota que a gente vai fazer aqui, que é a última nota do soprano. Anotou? Tá tudo certinho aí? Beleza. Agora eu vou colocar aqui na tela, ó, as vozes pra você ver. E fala pra mim, qual foi a última, a letra mais grave que você chegou, letra e número. E qual foi a última nota mais aguda que você chegou, a letra e o número. E sabendo qual é a letra mais grave, ou seja, a nota mais grave e a nota mais aguda, você vai ver dentro dessa classificação que tá aparecendo aí na tela pra você, qual é a sua voz. Algumas pessoas vão ter um alcance menor do que uma voz, mas vão tá dentro ali do range, por exemplo, de um barítono. Legal, você é um barítono então. Algumas pessoas vão passar um pouquinho do barítono e pegar umas notas do tenor. Você vai ver mais ou menos ali qual é a voz que você tem mais notas dentro dela e você vai ser aquela voz. Claro, você vai alcançar notas a mais, mas na hora de você falar pra alguém, ah, eu sou tal voz, você vai falar, eu sou um barítono. Mesma coisa as mulheres. Ah, algumas mulheres pegam algumas notas do soprano, ou algumas notas do meso soprano, ou até vão um pouquinho mais grave pegando notas do tenor. Enfim, você vai ver a nota, o range que mais se adequa à sua voz, que mais se adequa ao alcance da sua voz. Onde você tem mais notas dentro desse range. Vou deixar aí na tela mais um pouquinho pra você ver. Consulta lá a sua anotação. Dá uma olhada aí. E também se você não conseguiu anotar, tá tranquilo, faz de novo. O teste é bem rapidinho. E anota qual a letra que você chegou. Ou seja, qual nota você chegou no mais grave e qual nota você chegou no agudo. Beleza, o teste é só isso. Agora você sabe qual é a sua voz. Você não precisa perguntar mais pra ninguém. Qual é o meu tom de voz, qual é o meu tipo de voz, qual é a minha classificação vocal. Quando te perguntarem, agora você já sabe. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou te responder. Ou melhor, se você quiser ainda, me segue lá no Instagram, que quando eu abrir uma caixinha de perguntas, você pergunta pra mim e eu te respondo na hora, tá bom? Deixa o like se você gostou desse vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho